Cadeirinha, mamãe, papai, vovó, titia, todos juntos na coreografia Se prepare, se prepare, se prepare, se prepare Mão para frente, mão no ombrinho, desce pra cintura, vem devagarinho Mão para frente, mão no ombrinho, desce pra cintura, vem devagarinho Mão para frente, mão no ombrinho, desce pra cintura, vem devagarinho Mão para frente, mão no ombrinho, desce pra cintura, vem devagarinho